O Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância promoveu no auditório do TCE de Goiás o encontro que reuniu prefeitos, secretários e autoridades de todo o Estado para debater políticas públicas para as crianças de zero a seis anos de idade. A abertura contou com a participação do presidente do TCE, Saulo Mesquita, do TCM e Abracom Joaquim de Castro, do presidente da Atricom César Miola, do conselheiro Daniel Goulart, coordenador do Comitê do TCM, procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM Henrique Pandim, entre outras autoridades. Na parte da manhã, secretários e assessores participaram de encontro técnico com palestras que abordaram a gestão pública e a primeira infância, inclusive com a participação da primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, presidente de honra da OVG. Estão se fazendo a reforma tributária. Eu hoje aqui vou falar sobre o Mães de Goiás. E o dinheiro que eu uso é do Fundo de Combate à Pobreza. É um dinheiro onde os 4 bi que entram são na integridade, voltados para os 246 municípios, porque é lá que as pessoas moram, é lá que a criança vive, é lá que o adulto, o idoso precisa e bate na porta deles. Resta-nos pouco a falar a respeito do tema. Mas faço questão de afirmar que tenho dito sempre, a primeira infância deveria ser a mãe de todas as políticas públicas. É nosso dever e responsabilidade como agentes públicos e agentes políticos cuidar dos cidadãos, formar cidadãos que serão os prefeitos, secretários, gestores do amanhã, os governantes do amanhã. Eu gosto de lembrar o artigo 6º da Constituição, que abre lá o capítulo dos direitos sociais, onde consta que são direitos sociais, vejo até que significativo, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e segue. E começa pela educação. O critério é que nem foi ordem alfabética, porque não seria o primeiro a ser utilizado, porque teria, por exemplo, a alimentação antes. Foi deliberado isso. O foco na educação e na sua força transformadora. Está lá no artigo 6º, nesse conjunto de direitos sociais, a proteção à maternidade e à infância. Aliás, nós não podemos falar impacto pela primeira infância se nós não falarmos na proteção à maternidade. Como integrante do comitê, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás tem clara evidência da necessidade de sua atuação no que toca ao exercício de suas competências constitucionais, visando a acompanhar, fiscalizar, avaliar e aferir as políticas públicas destinadas ao atendimento dessa parcela tão importante da nossa população. Não é aquele ditado árabe que diz o seguinte, que quem planta tâmaras não vai colher tâmaras. Quem planta uma tâmara é de 80 a 100 anos para dar frutos. Assim também é a política de primeira infância. Talvez nós não vamos colher esses frutos, mas nós vamos preparar as próximas gerações. Isso é o que é mais importante. Nós temos que ter, nesse momento, estadistas. Fazer programas, um programa como esse da primeira infância, de Estado. Porque, onde já foi dito aqui de manhã por todos, a formação da criança, seja no seu intelectual, a sua questão moral, ela se faz na primeira infância. O Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância é formado, além do TCE e TCM, entre outros, o Tribunal de Justiça, OVG, Ministério Público e OAB. Estima-se que, no país, com dados de 2020, 21 milhões de crianças nessa faixa etária vivem na pobreza ou extrema pobreza. Durante o encontro, foi assinado o termo de compromisso pela primeira infância por prefeitos e prefeitas. É importantíssimo para nós, lá como Gueto Bense, como estar prefeito nesse momento. Mas, com certeza, é importante para todos os municípios. Esse projeto vai fazer com que nós aproximamos, possamos também estar, de fato, conhecendo o dia a dia, o que nós precisamos de ter esse contato com as crianças e também a maneira que nós possamos estar tendo a essa parceria, governo e Estado. Um momento como esse, a mobilização que está sendo feita, ela é primordial para que a gente possa trabalhar em conjunto, a quatro mãos, de mãos dadas, em prol de um bem mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças, que não é somente o futuro, mas o presente da nossa sociedade. E nós temos que cuidar. Mais o que cuidar é zelar pelo bem maior que nós temos, que é essa primeira infância. Da concepção ali, até os seis anos de idade, nós estaremos trabalhando juntos, município, Estado, órgãos, todos juntos, para que a gente possa valorizar, cuidar e zelar por todas essas crianças. Agora eu acho que vai realmente funcionar mesmo na prática, porque é um pacto, é um plano que será feito aí, e todos os municípios, tenho certeza que estarão empenhados, apesar que a gente já vem trabalhando. É uma prioridade, criança, é a base de onde tudo começa, a educação do futuro do nosso país. Crianças do CEMEI Sueli Pascoal, do TCF, fizeram a apresentação. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.